Música Quando eu acordei, vidro parado, foi olhar. Quando eu olhei, descobri que eu tinha morrido. Música 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 Chega de lá com a cara mais ruim. Abraça mais você, dá um beijo no seu. Aí não dá, não. Música Música Você ainda foi em São Paulo? Oi. Mas não sou eu. Música O tempo não para. Quem para somos nós. Música 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 Música